Principais diferenças de trabalho no Brasil e na Suécia. Esse é um vídeo que vocês me pediram muito. Eu contei com a ajuda de pessoas que vivem essa realidade. Afinal, eu moro na Suécia há quase quatro anos, mas não trabalho aqui. Eu trabalho para o Brasil. Então vamos ver alguns pontos que diferenciam as culturas. Primeiro, carga horária. No Brasil é mais comum a gente ter uma jornada de 44 horas semanais e aqui o mais comum é 40 horas semanais. Hora extra. Se no Brasil em algumas empresas isso é esperado ou até visto como um sinal de engajamento, aqui já não é incentivado. Pode ser mal visto ou até interpretado como Ué, você não tem vida lá fora? Licença parental. No Brasil a gente tem como padrão 120 dias para mulher e 20 dias para homem. Na Suécia são 480 dias, sendo 90 obrigatório para um dos pais, tá? Isso diminui muito a desigualdade relacionada a gênero porque o homem, no caso, também precisa se afastar do trabalho. Isso é importante. Quando a gente fala de hierarquia, no Brasil a gente tem uma tendência a estruturas mais piramidais, onde há centralização de poder em poucas mãos. Aqui se tem estruturas mais horizontais, onde os trabalhadores são mais envolvidos em algumas tomadas de decisão, participam mais coletivamente. Quando se fala de salário, até por conta dessa estrutura piramidal, existe no Brasil uma variação salarial que é enorme. Não que aqui não exista essa variação, só que ela é menor. Existe também uma valorização da prestação de serviços e de trabalhos que no Brasil são tidos como menor. Aqui você recebe o mínimo para viver bem. Não se tem na Suécia aquela cultura de um combo de benefícios. O grosso vai estar no seu salário e o que a empresa oferta, algumas ofertam, tem mais a ver com bem-estar, como massagem, ou até mesmo esportes e saúde, como academia. Quando o assunto é férias, os suecos acabam tendo mais férias do que os brasileiros, porque aqui se conta dias úteis e em algumas empresas ou posições você consegue tirar cinco ou até seis semanas de férias. Ambos os países pagam muitos impostos. Eu, que vim do Brasil, acho que aqui você tem um retorno maior daquilo que você paga, mas isso não significa que os suecos estejam satisfeitos com as taxas que eles pagam. Aqui existe também seguro-desemprego, mas é um pouco mais complexo. Pelo que eu entendi, se você faz parte de uma associação, você consegue receber até 80% do seu salário em um determinado período do tempo. Mas tem várias variações e condicionantes que são complexas para esse vídeo. E para trabalhar na Suécia, como fazer? As pessoas que eu conheço ou se candidataram de fora e a empresa ajudou nessa produção do visto, em trazer essa pessoa para o país, ou foram pessoas convidadas. Me parece que a Suécia é um pouco mais fechada do que alguns outros países da Europa e existe um protecionismo de a empresa ter que comprovar que não conseguiu encontrar ninguém no país para contratar para aquela posição e aí então precisou trazer um estrangeiro. E por fim, a lógica de trabalho aqui é diferente. Enquanto no Brasil a gente espelha um modelo muito norte-americano de viver para trabalhar, aqui parece que as pessoas trabalham para viver. E isso realmente é muito diferente para quem vem do Brasil. Por fim, gente, eu sei que nesse vídeo parece que a Suécia ganhou em todos os pontos e é muito fácil a gente romantizar a vida no exterior. Todo país tem problemas, toda cultura tem problemas. Tem coisas que você só vai encontrar no Brasil, que você só vai ver no brasileiro. E isso é muito precioso também. Então a intenção não é dizer que a nossa cultura está toda errada e que os Suecos estão todos certos, porque isso seria mentira. Mas é trazer perspectiva, é a gente fazer esse câmbio de tentar emprestar o que cada um tem de melhor. Tem muita coisa que o brasileiro poderia ensinar para o Sueco, que faria bem para essa cultura também. Então é ampliar o nosso olhar e também responder as dúvidas que vocês me traziam aqui. Se esse vídeo foi útil, coloca aqui embaixo que eu quero ler você.